Música O Rio Grande do Sul enfrenta a pior tragédia climática de todos os tempos. Até o momento, 364 municípios foram afetados pelas cheias, mais de 20 mil pessoas estão em abrigos, 129 mil pessoas desalojadas, 291 feridos, 111 pessoas continuam desaparecidas e 83 pessoas vieram a óbito. Diante desse cenário, o Parlamento Municipal esteve aqui na Prefeitura para oferecer recursos do seu orçamento para amenizar essa situação. A reunião de trabalho aconteceu no gabinete do prefeito Jorge Poçobon e contou com a participação de secretários municipais e de secretários e diretores legislativos. A comitiva da Câmara esteve no Executivo para oferecer recursos do orçamento do Legislativo para adoção de medidas emergenciais que minimizem os estragos causados pelas enchentes do campo à cidade. O chefe do Executivo ressalta que a união de esforços pode fazer a diferença para a reconstrução do município. Primeiro a gente quer manifestar mais profunda solidariedade aos familiares daquelas vítimas fatais por conta dessa tragédia que assolou o Rio Grande do Sul. A maior tragédia é a climática, que já aconteceu até hoje, que está acontecendo no Estado inteiro, não é diferente aqui em Santa Maria. Eu tenho absoluta certeza que essa união de esforços, essa proposição do vereador Maneco, presidente da Casa, vir aqui conversar com o Executivo, onde podemos demonstrar claramente que aquilo que está na construção, que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si, é um grande passo para mostrar que estamos todos nós unidos pela nossa cidade de Santa Maria. Santa Maria é uma cidade solidária, nós temos que agradecer aos milhares e milhares de voluntários que têm nos ajudado nesse primeiro momento que foi de salvar vidas. Mas agora nós temos um próximo momento, que é da reconstrução da cidade. E aí está a conversa que nós temos aqui com o presidente Maneco, ele vai conversar com o colegiado e vereadores, que eu quero transmitir a minha mais profunda gratidão a todos eles, que sempre que a cidade de Santa Maria precisou nos ajudar, lembro da pandemia lá da Covid-19. O prefeito destacou ainda a importância da recuperação das vias de acesso à cidade para a manutenção do abastecimento de alimentos, especialmente os alimentos perecíveis. Nós temos mais de 17 pontes só no interior, que foram totalmente destruídas. Quando a gente fala interior, a gente está falando da agricultura familiar, aquele pequeno agricultor que precisa trazer. Quando a gente fala da agricultura familiar, nós não podemos ignorar que mercados vão estar sendo desabastecidos e nós vamos precisar comprar produtos da agricultura familiar, que eles, o fórum que já perderam, não vão estar conseguindo trazer para cá, porque não tem como passar em razão de estarmos iliados. Então essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Uma outra questão preocupante nesse cenário é o valor inicial projetado pelo Executivo para a recuperação dessas vias. De acordo com o prefeito, serão necessários cerca de 80 milhões de reais para as obras de infraestrutura. Porém, a Prefeitura não teria esse recurso, segundo o prefeito. Pelos cálculos preliminares que nós fizemos, com base nos estudos que nós temos do levantamento técnico, nós vamos ter uma ordem entre 60 e 80 milhões de reais. Isso é o mínimo que nós temos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas não vai fugir desses valores. O município não tem esse dinheiro, todos nós sabemos isso. Aí está essa conjugação de esforços que nós estamos fazendo com a sociedade. O presidente do Legislativo explicou que a Câmara realizou um estudo técnico para economizar na execução das atividades e, assim, destinar recursos para o enfrentamento da tragédia climática. Agora, o tema segue para análise da mesa diretora. Hoje, pela par da manhã, fizemos uma reunião técnica com os nossos servidores, onde apontamos algumas possibilidades de solução, inclusive financeira, que ainda estamos em estudo, e que esse recurso que muitas vezes vai à Câmara de Vereadores e que, de algum momento, nós podemos enxugar essa rubrica, esse recurso financeiro, possa trazer para Santa Maria para aplicar em algumas atividades, conforme hoje conversamos com o prefeito municipal. Então, esse primeiro momento foi dizer que há possibilidade. Amanhã teremos uma reunião com a mesa diretora, vamos levar a mesa diretora com os nossos técnicos, não é política, é técnico, é orçamentário, mas com responsabilidade. Claro, a Câmara também tem os seus compromissos dentro de um processo e, talvez, esse excedente, que muitas vezes ficava para o final do ano, nós possamos, de alguma forma, ajudar. Legenda Adriana Zanotto